Como se não bastasse a luta da década, disputada por Islama Hachev e Alexander Volkanovski no último sábado, ter terminado de forma inconclusiva, sem entendermos quem é o lutador superior, nas 48 horas seguintes ainda tivemos capítulos interessantes que dão todo um tempero a essa rivalidade que anotem tá só começando. Primeiro vimos as reações de Brandon Schaub, Eddie Bravo e Joe Rogan que assistiam a luta ao vivo. Rogan, pra quem tem alguma dúvida, é simplesmente a maior voz do mundo quando o assunto é MMA. Principal comentarista do UFC, maior podcast do mundo e por aí vai. No programa, não é nem que os três acharam que o Volkanovski espremeu o resultado. Eles estavam absolutamente convictos de uma vitória tranquila e classificaram o resultado como garfo. Schaub, claro, ex-peso pesado do UFC, campeão da décima temporada do reality show The Ultimate Fighter e Eddie Bravo, líder da 10th Planet Jiu-Jitsu e medalhista da DCC. Eu reassisti a luta e discordo deles. Pela forma que o MMA é pontuado hoje, pesado no 10x9, sistema incorporado do boxe, sigo marcando 3x2 Slama Rachev. Mas faço a mesma concessão que fiz pra Ronaldo Jacaré versus o Dioyel Romero. Luta que pra mim foi mal pontuada. Oficialmente o Cubano venceu, mas eu vi o mais clássico caso de empate. Porque acho que o Jacaré venceu os rounds 2 e 3 por pequena margem e não dá pra pontuar esses dois como o primeiro em que o Romero aplicou o knockdown e quase encerrou a luta no ground and pound. Muito simples. 10x8 Romero, 10x9 e 10x9 Jacaré. Da exata mesma forma, o round mais claro da luta no sábado foi o quinto pro Volkanovski. Por que então não dar a ele um peso diferente dos outros? Enfim, Rogan e seus amigos estavam bebendo, assistindo de forma dispersa ali na resenha. Inclusive, reconheceram que podiam estar enviesados ou até errados. Ainda assim, é a maior voz do esporte discordando abertamente do resultado. Dá espaço pra questionamento, revisão e até continuidade. Aí na sequência, Dan Hooker, que foi finalizado por Mahashev e treina diariamente com Volkanovski, mandou o seguinte no Twitter, abre aspas. Babaca burro acha que pode vir pra Austrália e contratar uma enfermeira pra lhe aplicar soro intravenoso sem que descobríssemos. E a usada não fará porra nenhuma. Islã é um trapaceiro. Não vence sem trapacear. Essa é uma acusação grave, porque em 2015, a usada baniu a reidratação intravenosa com soro, né? Por quê? Porque, entre outros motivos, pode camuflar o uso de outras substâncias ilegais. A punição pra isso hoje é de dois anos de suspensão pra réu primário. A mesma pena pra doping. Mas é aquele velho negócio, né? Não adianta falar. O Dan Hooker pode provar o que tá falando? A tal da enfermeira tem prova material e topa colaborar? Porque se sim, se isso tudo for fornecido à usada, vira um escândalo enorme e muda tudo ali no UFC. Agora, se não, vai ficar por isso mesmo. Ainda assim, a gente tem um Daniel Cornet, também voz importante no meio, amigo pessoal do Islã, reconhecendo que o australiano fez seu amigo parecer humano. Volkanowski tirando onda no MMA Hour, que lá nos Estados Unidos é o programa de maior audiência, revelando o que disse quando o rival tava nas suas costas, abre aspas. Isso é tudo que você tem? Você disse que ia me finalizar e tá só tentando me segurar. Vamos, sua pequena cadela. Olhe pra você, só tentando sobreviver, deixando o tempo passar. Não tá nem tentando me finalizar. Nate Diaz, lutador americano mais popular do MMA, disse publicamente que o Volkanowski venceu. Lil Wayne, rapper, com mais de 35 milhões de seguidores só no Twitter, disse que Volkanowski foi roubado e que talvez nunca mais assista o UFC por isso. Pronto, já construiu toda uma narrativa pró-australiano. Aí você junta todas essas bolas de neve e temos uma avalanche. Se esse pay-per-view vendeu tanto quanto o Dana White havia sugerido e o público demandar o tirateima, vocês podem ter certeza que vai rolar. Meu amigo, se houve dúvida e demanda pro Holloway tentar bater o próprio Volkanowski três vezes, Frank Edgar versus Ben Henderson, entre outros casos, por que não revisitar um lutão desses? Ah, Renato, mas o baixinho já tem compromisso marcado com o Pantera. Eles precisam unificar os cinturões dos penas. Número 1, tem mesmo. Já vimos gente defendendo o cinturão interino antes no UFC. 2, qual é a luta maior? Qual luta você gostaria de ver? Lá no momento não tem par. Na teoria, pegaria o vencedor de Charles do Bronx versus o Benio Dariush, que seria em maio. E digo seria porque a luta ainda não foi confirmada. Mas vamos lá, digamos que o Charles vence o Dariush e o Volkanowski vai lá e vence o Pantera em junho, julho. Dá pra cravar qual revanche será feita? Tenham em mente que nós, público brasileiro que apoia o Charles incondicionalmente, não somos exatamente prioridade pra empresa. Se Conor McGregor vence Michael Chandler, aí é outro papo, supera em demanda. Mas essa luta vai acontecer daqui a seis meses, porque o McGregor nem voltou a ser deixado pela ousada ainda. E se o McGregor perde? E se o Justin Gate tira o novato Rafael Fizeve da corrida? O Volkanowski tem muita brecha aí ao longo do ano pra tentar passar uma rachévelinha limpa. Pra isso, precisaria de só mais uma vitória ou nem isso. Pede pra esperar o que vai acontecer no peso leve, o Pantera faz outra e tenta convencer o UFC. Abre aspas, Sem ofensa a ele, eu conseguiria vencer o slam tranquilamente hoje mesmo. Se lutarmos de novo, se fizermos essa revanche, e eu, ele e o UFC já estamos falando sobre isso, vamos ver o que vai acontecer. E ele pode pesar quanto quiser, fazer soro intravenoso ou qualquer coisa. Acho que todo mundo que assistiu UFC 284 no último sábado ficou com um gostinho de quero mais na boca. Então não me surpreenderia se essa revanche rolasse mais cedo do que tarde. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de todos esses desdobramentos que acabam favorecendo a narrativa pró-Volkanowski? Você acha que vai dar liga e de repente o UFC casa uma revanche imediata ou não? Cada um vai pro seu lado e vai ser difícil um reencontro, porque tem que vencer aqui, tem que vencer ali, e as estrelas não se alinham sempre. Comente livremente aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa aquele bendito joinha aí pra ajudar o tio a recuperar o engajamento. E não perca, claro, o podcast da semana que gravamos hoje cedo, eu, André e Lucas Carrano, direto do Bahrein, revisando o UFC 284 como todo. E aquela resenha gostosa de sempre, muita piada de mau gosto e o baixo nível que ninguém deveria escutar. Mas se quiser, você clica aqui no link do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.